Música Música Que reclame Música 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 Foi transformado no bandido do milênio O sensacionalismo por aqui merece o prêmio Eu tava arrumado na junção da Sinalaia Quem é mais doente do Beira-Mar, o Zé do Jair Quem será que mais respondeu, governador, senador Perfeito, o lixo é você Quem é cansado e sem grima do papo É praça, deixa, 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 deixa Mandei minha cabeça em pé Mas quem quiser pode vir que já é E gata a Lemos, e sem grima da Macha Ré Se você pode me julgar o que eu vou lá perto Mandei minha cabeça em pé Mas quem quiser pode vir que já é E gata a Lemos, e sem grima da Macha Ré Agora eu posso me julgar o que eu vou lá perto Mas quem quiser pode vir que já é Mas quem quiser pode vir que já é E gata a Lemos, e sem grima do século O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?